Fala aí meus amigos investidores de XRP, como vão vocês nessa manhã maluca de quinta-feira de tudo acontecendo no mercado XRP em alta no dia de hoje, que coisa maravilhosa, 10.44% na casa dos 61 centavos de dólar Ih, será que estartou aí a nova alta da XRP? Será que agora a gente rompe os 75 centavos e vai buscar os 93 E quem sabe chegar a um dólar ainda em janeiro? A gente vai bater esse papo sobre tudo isso aqui Ranking 6, 33.3 bilhão de dólares de market cap, 2.4 bilhão de volume nas últimas 24 horas Até o top histórico são 450%, 3 dólares e 40 é seu top histórico Quem comprou a 34 centavos pode fazer 10x, esse ano ainda está subindo 64, 68% Nos últimos 200 dias 24%, nos últimos 30 dias em queda de 1.28, nos 14 dias em queda de 3.34 Nos últimos 7 dias em queda de 5% e hoje subindo 20, nas últimas 24 horas até 10.44% Está rolando, tá? Em todo o mercado e muitos sites de notícia, possíveis aprovações de ETF, de Ethereum e de XRP Se isso acontecer, meus amigos, entrada de 20, 30 bilhões de dólares aí no mercado da XRP Provavelmente ela vai dobrar de tamanho muito, mas muito rápido Se rolar aprovação de ETF da XRP, e tem uma já, parece, em abril, ontem eu estava falando sobre isso Se isso acontecer, a XRP pode disparar na alta, tá? Assim como está sendo essa alta do Bitcoin Então, a gente olha para o semanal da XRP e já vê que ele recuperou tudo que perdeu A direção era de baixa e agora o projeto muda, né? A alta muda, a gente só tem uma linha de tendência de baixa aqui Que eu seguiria desses 75 centavos até os 70 centavos Vamos ver como o preço agora vai se comportar A gente tem uma mega cunha aí, tá? Do semanal Indicadores Vortex voltando a subir, estocástico virando para alta RSI virando para alta MACD virando para alta O histograma já está diminuindo para cruzamento novamente para cima Perto de regiões de sobrecompra Tem uma linha de tendência de alta que eu falei com vocês desde quando ela começou a cair Voltou acima da região de mega suporte Eu fico mais feliz para os investidores de XRP, tá? Confesso também que se ela me dá um sinal a partir de amanhã Eu vou entrar alavancado e vou tentar buscar os 93 centavos na XRP Eu não tenho XRP na minha carteira, pessoal E quando eu chegar aqui nesses 93 centavos eu vou vender tudo, tá? E não quero nem saber para onde é que ela vai Eu vou pegar meu lucro É o que interessa, é o lucro, o dinheiro no bolso Vou colocar em outras criptomoedas que eu acho mais fáceis de chegar ao 10X, tá? Então a gente tem aqui essa volatilidade, essa entrada Se romper aqui o candle de semana passada de 1º de janeiro A gente tem a máxima de 64 centavos, já muda todo o padrão para padrão comprador Então começa a ficar mais interessante a XRP aí No gráfico diário, assim que ela confirmar um candle acima da média móvel de 50 períodos Eu já fico mais tranquilo na posição comprador Até porque acima dessa região o preço muda bastante Difícil cenário, tá pessoal? A gente tem a tendência de buscar os 75 e o rompimento desse 75 Que é o padrão de semanal Daria aí uma alta basicamente jogando o preço, tá? Só para vocês entenderem Jogando o preço para 99 centavos Então vamos ver como vai se comportar a partir de agora a XRP Até porque eu quero buscar aqueles 93 centavos agora a médio e curto prazo Isso se nosso amigo Bitcoin não fizer pullback e arrastar todo o mercado para baixo E eu vou ficar de olho nesse pullback a cada segundo Eu sou o Romaro Criptomoedas Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui!